Hoje eu vou ensinar pra você um novo jeito de passar base no rosto e fazer uma maquiagem natural aqui com vocês Pra aquelas pessoas que não sabem se maquiar, quer ficar bonita, quer reduzir as fugas Hoje amiga, esse vídeo aqui é pra você Bom, primeira coisa que a gente vai fazer, como todo mundo sabe, é hidratar a pele antes, tá? Então, se você usar, exemplo, o hipogloss desse transparente, essa maquiagem aqui, ela vai durar mais e não vai dar as linhas de expressões aqui, ó Quando a gente passa maquiagem, às vezes fica craquelada essa região Então, eu gosto muito desse hipogloss transparente Pra minha pele, assim, é maravilhoso, tá? E se você já gosta de conteúdo assim, eu queria pedir pra você já chegar e já compartilha essa live pra você não perder Que você, eu vou mostrar um negócio pra vocês que vocês vão querer Vocês vão querer Eu vi na internet, eu fiquei desesperada E eu comprei, chegou ontem Aí eu falei assim, nossa, já vou testar ao vivo pras minhas queridas lindonas, maravilhosas Vocês sabem que tudo que eu faço em mim, que eu testo, que eu uso, eu ligo a câmera aqui E eu mostro pra você mesmo, sem edição, sem nada, né? Então, vamos lá, ó Já passei a base aqui, eu vou fazer uma maquiagem hoje bem natural, tá? Pra você que não gosta de maquiar, mas se você quer ver uma coisa assim, natural E quer ver uma coisa real de uma pessoa que nunca fez curso Mas que gosta de ensinar o que eu aprendo, tá? Então, vamos lá Como eu vou usar essa base aqui, que é eu que fiz essa base Então, como que eu vou fazer pra passar aqui no meu rosto? Porque não vai ter como entrar o negócio que eu comprei aqui dentro Então, eu vou fazer assim, ó Vou fazer assim, assim, assim E eu vou falar onde que eu comprei também, tá? Ó Então, vamos colocar já em tudo aqui E aqui Eu acho que tá bom? Ou passo um arreboco? Não, tá bom, né, gente? Gente, eu comprei duas coisas ontem Deixa eu ver se tá aqui, tá tudo aqui Eu comprei duas coisas ontem que eu tô... Que nessa maquiagem aqui vai ser fundamental Amiga, você vai querer Eu tenho certeza que você vai querer Ai, meu Deus, a mina Estigando o consumismo aqui Mas não é É que nós mulheres precisamos descobrir as coisas novas É... Que facilita a nossa vida, né? E eu vi esse negocinho aqui na internet E eu fiquei maluca Eu falei, ah, já quero, já quero, já quero E comprei Não paguei caro, tá? Olha o que que é Eu achei fantástico Ó É um negócio Olha aqui, ó Tá vendo? Ele é de passar base no rosto E a base fica muito uniforme Eu vou testar junto com vocês Eu não testei ainda Eu vou testar junto com você Eu vi no vídeo Então, pra você saber se isso aqui realmente funciona Se é real Você tem que vir aqui no canal Aqui na página da Nina Que é que eu mostro as coisas real Então, bora lá? Vamos juntas? Eu vou falar se funciona Presta atenção Nossa Tô gostando Eu vou falar pra você o que que eu achei, tá? Depois que eu terminar de passar aqui Bom Primeiro Acho que a quantidade que eu passei Foi pouca Eu podia ter passado um pouquinho mais, tá? Mas Gente Eu tô amando Olha Muito mais fácil do que com a buchinha, ó Eu gosto muito dessa aqui, tá vendo? Ó Essa e essa aqui Cadê? A outra Aqui Essa aqui Essa aqui superou as minhas expectativas Gente Amei Olha aqui, ó Ó Deixa eu passar aqui pra vocês verem Nossa Que isso, Brasil? Olha aqui, gente Nossa Amei Fica bem mais natural Meu Deus Amei Amei De paixão Mas eu acho que tem que passar um pouquinho mais Acho que eu passei pouco Então Qual que é a minha A minha O que que eu vou falar desse produto? Amei Maravilhoso Só que vai gastar um pouquinho mais de base Porque Eu não sei se é porque é nova Mas Olha Você vê que a base nem ficou aqui, ó Ficou top Nossa Amei De paixão Olha aqui Amei Amei, amei, amei Ó Agora Eu vou mostrar um outro negócio Que eu comprei pra vocês Antes de fazer meu olho, tá? Vocês acompanham aqui comigo Eu tô vendo que vocês estão gostando muito de maquiagem aqui na página Por isso que eu tô gostando de trazer esse conteúdo pra vocês Então Se tiver bastante compartilhamento nas lives Eu vou trazer mais dicas assim, tá gente? Que eu tô gostando bastante Eu acho que vocês estão gostando Então Bora lá Eu comprei um produtinho ontem Deixa eu ver até o nome aqui pra mim não esquecer Ó É uma base soul da Eudora Tá vendo? De pêssego Você vai ver que lindo que fica Quem vende Eudora Já pode deixar nos comentários aqui Eu vendo Eudora Sou da cidade tal Porque daí a pessoa que tá assistindo aqui Que é da cidade Vai te procurar pra comprar, tá? É da Eudora Que é a mesma do Boticário Não é propaganda Eu só tô É... Mostrando o que eu comprei Eu gostei e eu gostei pra vocês, tá? Então Como que é passado? É líquido É assim É um blush líquido, ó Ó Blush líquido da Eudora Eu ouvi falar Que pra nós mais velhas E claras Igual eu A gente tem que usar o tom pêssego Então Então eu vou passar aqui, ó E vamos ver como vai ficar Eu quero que Que dê um ar De saúde Tá? Então eu acho que eu já passei até demais Vamos ver aqui Passa aqui perto do olho, ó Acho que eu passei demais Pode ser um pouquinho menos, tá gente? Olha Olha que fantástico Olha que bonito É um ar de saúde Nossa Amei, gente Amei Vocês tem que Ó Vocês tem que Olha que lindo, tá vendo? Ó Não é vermelho Porque quando passa vermelho Fica muito artificial Esse aqui Vou passar um pouquinho aqui também Ó Um pouquinho aqui também Tá vendo? Se você achar que foi muito Você tira um pouco Mas olha que natural Tá vendo? Dê um ar assim De mais saúde pra mim, ó Ó que bonito Aí Se você É Quiser Tirar um pouco Desse brilho Que tá na pele aí Você pode usar Um pó solto Quer ver? Deixa eu achar Deixa eu ver Gente, tá uma bagunça aqui Eu preciso comprar Uma penteadeira Não sobrou dinheirinho ainda, gente Ah, meu Deus do céu Aí pobre É difícil, viu? Pobre tem vontade De comprar as coisas Fica só na vontade, né, gente? Ô, Senhor Mas um dia eu compro, viu? Mandei estrelas pra mim Pra comprar minha penteadeira, gente Me ajuda Porque eu preciso De uma penteadeira Se você quiser Bagunça Que é esse negócio aqui Olha, tudo bagunçado Eu já sou Um pouco bagunçado Então junta tudo, né? Isso aqui é um pó solto, ó Ele é da Li Luicense Tá? Ah, é uma banana É uma banana power Tá? Eu falo pó solto Falei errado, né? É que eu não entendo muito maquiagem não Mas o povo gosta mesmo de maquiagem Então por isso que a gente ensina, né? Então você pega essas partes Que você quer tirar um pouquinho o brilho Olha aqui, ó Já tirei, tá vendo? Eu acho que você tem que fazer no final Porque daí vai parecer que sua pele tá bem natural E você não passou nada Ó Então a gente vai passando aqui Onde a gente quer tirar o brilho, ó Tá vendo? Eu vou passar de um lado E eu vou mostrar pra vocês a diferença do outro Eu pego só um pouquinho, ó Tá? Vão passando aqui Pra gente tirar Pra ficar o efeito natural Já faço o olho Pra vocês verem o que eu vou fazer hoje Hoje eu vou fazer uma coisa bem natural É maquiagem pra quem Não gosta muito de maquiar Mas quer ficar Parecendo que tá com mais saúde Mais bonito E cobrir as manchas E perfeições da pele, tá? Olha que bonito que fica Ó Tá vendo? Ó Ainda não fui ver essa mancha, gente Preciso do médico Ai Preciso do médico Mas eu tô tão sem coragem Essa manchinha aqui Não tá legal, sabe? Eu acredito que Que não seja uma coisa muito boa Mas tomara que seja, né, gente? Tomara que ela seja coisa da minha cabeça Mas assim Ela é áspira E ela apareceu aí Assim, meio do nada, sabe? Então eu tô um pouquinho preocupada Se você é dermatologista Tá me assistindo aqui Vocês podiam falar pra mim O que vocês acham que é essa mancha? Ó Tá vendo aqui? É medo É medo Então agora Pra gente parecer bem mais natural possível Eu vou agora Ó Tá vendo a minha pele? Ficou bonita Ficou com ar de saúde Ficou bem descreve Eu comprei também Escreve assim Eu sou representante Eu sou representante da Eudora Da cidade de tal Porque é pra pessoa saber De que cidade que é Tá bom? Ó Então vamos lá Esse aqui, ó Se você quiser passar só ele Ele é meio rosinha Esse aumenta os lábios Hum Esse lado branco aqui Então Ó Ó Tá vendo? É um gloss Então ele aumenta os lábios Ele dá uma coisinha assim Na boca, gente Tô usando hoje Testando junto com vocês Tá? Agora O que que eu vou fazer? Eu vou pegar meu pano sujo Aqui que eu preciso trocar, né? Essa nina Eu vou falar, viu? E eu vou fazer a minha Sobrancelha É O meu A minha dica pra você É fazer com uma cor É Mais naturalzinha assim Tranquilinha possível Pra não aparecer que você passou Eu vou passar esse aqui, ó Que é tipo um Um bege É pra sobrancelha Essa cor aqui mesmo, tá? Vocês vão ver como fica bonito Ó Hoje eu tô bem natural, hein? Você gosta de maquiagem assim Mais natural? Ou você gosta de maquiagem Mais elaborada? Comenta aqui Quer saber? Você gasta muito com maquiagem? Gente Normalmente eu ando gastando Muito com maquiagem Eu nem sei me maquiar direito Mas o povo gosta Quando eu faço minhas maquiagens, né? Então por isso que eu venho aqui Compartilhar com você Já compartilhou essa live, amiga? Já tá me seguindo? Vão bater dois milhão aqui nessa página? Pelo amor de Deus Não sai desse um milhão e quinhentos aí? Vocês não tão me seguindo Vocês tão assistindo e não tão me seguindo Então eu queria pedir pra vocês Segue É... Curte a página aí Já compartilha Ó Olha como eu tô natural Tá vendo? Bem natural Agora Eu vou pegar aquele Aquele Iluminador que eu tenho aqui, ó Que eu amo ele E eu vou passar um pouquinho aqui em cima Só pra dar um Ó Até com o dedo, tá vendo? Só pra dar uma iluminada no meu olhar, ó O povo nem vai me prestar muita atenção Que eu tô maquiada Mas vai me achar mais bonita Ó Então assim Quero falar pra você Mulher que tá aqui me assistindo Se ame Se ame mais Porque quando você se ama As pessoas vão te amar mais, tá? Porque se você ficar relaxada Não se cuidar Ficar depressiva Desanimada Ficar reclamando As pessoas não gostam As pessoas tentam se afastar de você Então quanto mais você se cuida Você é alegre Você é feliz Mais as pessoas vão querer ficar do seu lado Eu vou passar um cajal aqui Esse cajal aqui é da Ruby Rose, tá? Ó Vamos passar aqui Pra deixar Uma corzinha aí no nosso olho Ai, Nina Não passo Eu não gosto de lápis Não tem problema, amiga Passa um rímel Eu vou mostrar um rímel Que eu tô usando aqui Que agora eu estou amando E ele deixa assim Bem natural Sem ser muito carregado Porque tem muita gente Que não gosta de passar maquiagem Eu entendo Então É uma maquiagem bem naturalzinha, ó Esse aqui também é da Eudora Tá? Eita, Eudora, hein? Manda umas coisas grátis pra mim aí Esse aqui é da Eudora, ó Eu tô gostando dele Porque ele é bem Deixa bem natural Ó Vou passar aqui pra você ver Ele aumenta Alonga Mas ele não deixa Uma coisa assim Muito pesada Tá? Então quem for representante Da Eudora Deixa aqui Eu sou representante Da Eudora E coloca a cidade Pra pessoa saber De que cidade que você é Olha que bonito Olha a diferença Desse pra esse aqui Deixa eu ver Pra baixo Dá pra vocês verem Não sei se dá pra ver Mas olha que lindo, gente Ficou uma coisa assim Muito natural Ó Aí se você quiser Deixar a sua bochechinha Um pouquinho mais rosada Você pode colocar mais Do líquido, tá? O líquido é bom Porque ele espalha melhor Porque às vezes Você coloca um blush Eu tenho vários blushes Aqui, sabe? Mas às vezes Você erra no pincel E você coloca Acaba colocando demais Fica parecendo Uma palhaça, né? Eu não quero parecer palhaça, não Então, ó Agora como o meu gloss Tá muito levezinho Eu vou passar o outro lado Pra vocês verem A cor que ele é, tá? Ó Já aumentou meus lábios Olha aí Agora eu vou passar Esse lado aqui do gloss Espera um pouquinho, ó E ele deixa Essa pigmentação aqui Diz que deixa Oito horas, né? Vamos testar hoje Ó Ó Eu acho que tinha que ser Um pouquinho mais de cor Nesse aqui Vocês gostaram, gente? Hum É, eu gostaria Eu, pra mim Eu gostaria Um pouquinho mais de cor Eu não sei pra você aí Tá? Agora eu vou dar uma dica Pra você É Fazer com que seu olho Aumente um pouquinho, tá? Vai aumentar um pouquinho O teu olho, ó Eu tô bem natural Bem discreta Você pega uma paleta Aqui, ó Não, pega o blush Vamos pegar um blush Não vou pegar paleta, não Vou pegar um blush Um blush aqui, ó Nessa cor aqui Tá vendo? Ó Bem naturalzinho Esse aqui é da Make Easy Você vai vir aqui, ó Só nesse cantinho E dar umas batidinhas aqui, ó Bem pouquinho Só pra parecer Que levantou o seu olhar Ó É bem discretinho, tá? Aqui, ó Olha a diferença que dá, gente Ó Desse lado Pra esse lado Tá vendo? Ó Meu olho aumentou Presta atenção Ele deu uma abertura E eu fiquei mais chique Eu fiquei uma mulher mais chique Ó Tem jeito de ficar chique Eu sou tão simples, gente O povo me para na rua Nina, como você é simples Como? Ah, mas eu sou simples Como que você é de outro jeito, né, gente? Não tem como ser de outro jeito Você é tão querida, simples Eu fico muito feliz Adoro quando o seu outro me para na rua, viu, gente? Às vezes eu saio na rua Os outros ficam tudo me olhando Às vezes Fala assim Ah, conhece essa aí Eu conheço Mas tem vergonha de chegar perto de mim Ô, amiga Vão chegar Se eu tiver bonitinha assim Vão tirar uma foto, né? Se eu tiver feia Pelo amor de Deus Então, agora eu vou lavar o meu cabelo Tá? É que eu quis trazer aqui o vídeo antes De fazer Lavar o cabelo Porque senão depois eu tô com o cabelo solto, né? Então, se a minha Sua cor falava Você pode usar o corretivo amarelo É, eu nunca comprei Corretivo amarelo Não vi o nome da moça aqui Nunca comprei Mas eu vou comprar O corretivo que eu comprei aqui Deixa eu ver se eu acho aqui na minha bagunça Ai, gente Vocês não me batem, tá? Eu tenho esse corretivo aqui Que é um É um tipo um batom E eu tinha um da Felps Que eu agora não vou achar aqui na minha bagunça Manda aí estrelas Pra eu comprar a minha beijadeira, gente Porque tá tenso Ah, que achei? Ó Esse aqui Vocês acham que é muito clarinho, né? É que eu não entendo muito de maquiagem Então, se você tiver umas dicas pra mim de maquiagem Manda aqui É... Um beijo, meus amores Vocês gostaram do vídeo? Eu gosto mais de cor A Mary Penha É, Mary? Dá pra gente colocar mais cor Eu também gosto de bastante cor Mas, ó Maquiagem é básica pra passar o dia, né? Já tô bem Um beijo, meu amor Tchau